O BRUNCHO Libertem-se que a alegria vai te contagiar Tom Mix, o bruncho, com ele você não fica parado um só segundo E vem galera! Já tudo prontinho! Pra começar a valenda aqui em Goiânia, o set de marcante E joga a mãozinha pra cima e canta assim pra mim, canta Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos, como antes do show do bruxo Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está Arrepia tu! Eu entendo, não posso te amar Por isso tento contar O que me faz chamar o show Só que é paraíso de verdade, canta sim! Quero me arrisar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Você me perdeu Vai, vai meu amor Segou a hora Eu aprendi Chega chegando Vem chegando Olha o TH Família se faz Doido de Capanema Vai, Tom Mix Vai começando assim Sei que sofri demais Te me esqueci Toda vez que perdi Sofri Vou tentar se... Já, já o show vai começar Ainda te amo demais Mas não dá Não dá mais Ai amor Eu te amei também De sofone não faz nem Quero saber quem é que tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Só quem tá solteiro Vai Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga pra cima Joga a mãozinha Joga pra cima Joga pra cima Vamos conversar E aí? Eu era uma menina E... Minha chava nova Uma boba Que não ia dar Libera a voz Desgraçada Agora que vê Se você não para De olhar Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não dá Que que é? Que que é? Gostei de ver Já volta pra cima Agora não, não dá Só mais uma vez Joga pra cima Vai e vem Pega fogo Goiânia O bruxo chegou Eu tô aqui no marcante Obrigado todos os paraenses De todas as cidades Aqui comigo Aqui em Paimanda Eu sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande a sua falta Sempre te amei Adoro Já já tem o show daqueles Todos os pensamentos São seus O que eu vou fazer Não quer passar É forte Aperto o peito E confundir Eu sem você Hoje domingo Deutomixi no cabos de saudados Lá em Aparecida Vem no espelho Minha imagem está só Sofrido de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus São amores que vêm São amores que vão São amores que terem Que matam Mas soltam o coração Joga a mãozinha pra cima E grita Ei Pega fogo o bagulho Eu quero ouvir vocês Quando faz amor O que que é? Já tá ficando Que dura Sejam bem vindos a uma festa Para esse Manda A R2 A nova batida do Brasil Manda bruxo Manda 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 Se você tiver Eu te amo Eu te amo Eu te amo amor Bota logo por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui amor Me tirando tudo Seu beijo Seu corpo encostando no meu corpo Não dá para de ressentir Tô sozinho Tô sozinha Sofrendo Tchau Joga a mãozinha pra cima Dando um sozinho Na volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado O que? Só os cara doido joga a mão e dá lição Só os cara doido joga a mão e dá lição Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Bora Júlio Santos De que a senha uma é brabo Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim Eu nem coloquei o chapéu ainda e o bagulho já tá doido Me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Após o set de marcante vai começar o show Joga pra cima e veja Assim você soubesse o tanto que te amei Cadê meu amigo Marlon Produções? Falou na tudo que eu te vou Você brincou comigo Cadê você meu filho? Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Quero ouvir vocês Deixa o som te levar Vinha galera de Bragança Também tá por aqui com a gente Quando te vi o amor Renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir Prepara que o show vai conversar meu filho E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Louco amor Mas o meu destino agora me faz viver sem ti Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Cadê meu amigo Bruno Mania também de Cacelta aí? Alô, Bruno! Se me trata desse jeito Estamos juntos, meu irmãozinho Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar e responder Vai começar o show! Show! Hey! Oh! Que show é esse, bebê? O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do WEG é de fogo, amor DJ L só tocar Me junho a metralhar Nos nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Joga pra cima e faz aí Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o super pop O arrasta é fogo DJ Lênis Que junho nem o pop Mecaneu do sol do S Super pop O arrasta é fogo O arrasta é fogo Isso é o meu arrasta Tudo que eu quero é te amar de novo Canta mais alto Te sentir Ter você aqui Libera a voz Nem meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta Só que é para esse Vem comigo Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Olha o papai do ano Meu amigo Romário Ele também Minha amiga Simara Parabéns Sucesso Obrigado pelo carinho Você meu bem querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor Bantan Fruto da Terra Sei que as palavras Se perderam ao vento E tantas vezes Que mentias Foi difícil Tu creres em mim Eu não se equivocava E por errar Peria o meu coração Pois que eu tirei A primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu Porém Quinta-se pra si Pra si Perdão Paguei E não foi só A minha intenção Por uma noite De aventura Tão pouco tempo Que durou Não vê Que por dentro Me consome Tanto amor Já já vai começar o show Deixa eu abraçar o show Embaixador DJ Christian Mixe Proprietário da Space Alô Christian Anda Mix Melody É assim que se cria O TH tá aí O Maurico já se faz de doido Lá de Cacengal Não brinca Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não Não quero uma canção Levanta essa bandeira bonita Meu filho Que você deixou Vai começar Joga pra cima e vem 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 Olha o prega rolando Rolando Sua boca é o meu que é doça Preciso tanto de você E a família GDG do pop De Cacengal Também tá aí com a gente Ouço passos na escada Fecho os olhos de prazer Eu corpo no meu Meu corpo no seu Minha cor marrom Príncipe Príncipe negro Ô meu Príncipe negro Família Tunizinho tá em peso Príncipe negro Cecília Moraes O Tio Tigo também Príncipe Luciana Martins Príncipe negro Ô meu Príncipe Príncipe negro Eu não Preciso tanto de você Vem meu bom Vem me aquecer Vem me encher de amor Tá começando o bagulho Doido Alucinados BDP É o Boca lá de São Miguel do Guamalo Boca um abraço pra você O Valdinho da Vila Filha Penha também Lá do Pará Ele chegou pra detonar Ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda Que a galera quer dançar Ele chegou pra detonar Ele chegou pra agitar DJ Gerson faz a onda Que a galera quer dançar Ele vai fazendo a festa E a galera vai dançando E a multidão vai gritando DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson DJ Gerson E aí Agora eu vou dançar com esse som Tanto pode dançar Obrigado também Bernardo Salles O Cleito Lima Sabrina de Capitão Poço Cristiano de Tailândia Tá aí Alô Cristiano Eu vou dançar Posso botar um impar Ou só me tratar Tá começando Tá ali, Betinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé Para o Brasil Tá ali, Betinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé Para o Brasil Ele é o original No sinestor E finaliza Tô mandando esse recado É o pedido que avisa Ele é o original No sinestor E finaliza Tô mandando esse recado É o pedido que avisa Ele mexe com você Faz você balançar Doutorna e Betinho Que a galera quer dançar Tá ali, Betinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé Para o Brasil Ele mexe com você Faz você balançar Doutorna e Betinho Que a galera quer dançar Tá ali, Betinho O povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé Para o Brasil Tecno Show Tecnobrega 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 É o Betinho Que a vida Tecnobrega Tecnobrega Para, Sanjinho Mexe, gatinha Rebole-se e parar Dança, dança Do Pop Com o Betinho A detonar Mexe, gatinha Rebole-se e parar Dança, dança Do Pop Arrasta o povo do Pará Galera Você sentiu que é sol esquenta Fez de chuva de vermelho A gente pede pra ninguém subir no palco Até porque tem fire e tem tudo aí, pessoal Por favor, tá? Bora pra cima que o show vai começar Primeiro a gente tá só brincando Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz sonhar Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Fala assim pra mim Naquele dia que me viu partindo Suela e Martins, sai comigo também, que é linda Eu fui buscar meus sonhos no lugar e vou Já tinha decidido ficar rico Pra te envolver Eu vou me trazer Todas as riquezas e colocar em você Luca Nascimento tá aí também Aprendi a falar inglês I love you, mate Vou te dizer Você é o meu olho negro Alçando os marcantes de amor Quem gosta de marcante Joga a mãozinha pra cima Joga, joga Vem assim Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens e chuva não trazem prazer Tamo conversando, Goiânia Não vi sorrir como o sol Você faz As nuvens e chuva não trazem prazer Oh 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 Você como um raio de luz Vai te abraçar aqui também O Matheus sem bancada de areia no Matheus Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem Será que a Samara trai? Samara não, mas a Samira Deixa eu pegar pesada aqui, Samara Coisa linda, formosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha, gatinha, gatinha Rolando de pirateiro, cururu mil grau Galera de mãe do Rio Você não quer mais a Samara Pega do pesado Banda top 3, a mais nova paixão Brasil O DJ mais um vivo do estado do Pará Ainda vivo pensando em você Pois sem você não consigo viver Não aguento mais tanta solidão O DJ mais um vivo do estado do Pará As horas que passam doem meu coração O DJ mais um vivo do estado do Pará Não acredito que você se foi Você me deixou nessa ilusão Está maltratando o meu coração Em todas as coisas só vejo você Meu grande amor eu só quero te ver Não me deixa aqui nessa solidão Pode vir! Amor venha pra mim Vem te embora papá! E vai ser bom assim De ti eu vou cuidar Pra gente se amar Eu te darei o seu amor Pra te conquistar O usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como lomba Como lomba Ou te casse Tudo pronto vai começar Quero ser o seu amor Já tudo prontinho Não tem pra onde fugir Como um preso Vou te deixar Desses meus desejos Desse meus desejos Vem olhe pra mim Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Olha galera pra quem achou aí Pra quem achou pra falar a verdade Um óculos de grau dourado Chega aqui que vai ganhar 50 conto no Pixie agora Pra te conquistar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Você é minha presa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Deixa um abraço aqui pro Lucas Beleno, Wendel Lucivan e a galera de Belém do Pará Tá aqui também Com o preso vou te deixar Desses meus desejos Vem a olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto veneno Sem ti aqui Só pra olhar Eu danço pra você Eu danço pra você Amor só pra você Dançar pra você Amor só pra você Pra você Amor só pra você DJ Dom Mix E doida E doida nessa porra Quem sabe canta Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Só pra você Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Eu quero que vocês liberem a voz pra mim agora, Goiânia Mas veio você Me deixou em segredo Que para esse vai cantar agora pra mim Mas veio você Pra me ensinar Pra me ensinar O que é o amor Que o que é 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 o Luta pois meu coração não quer ceder Só quem tá muito feliz canta assim Contigo Um jeito mago Mas do teu amor eu quero bicho E eu estou disposto a esquecer tudo Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos só morreu um instante Tudo o que vivemos foi real E quem tá feliz joga pra ser Você pode me desviar Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Te reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar E aí, papo, papo Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Com duas horas de amor Obrigado pela moral, tamo junto Não tenho mais você Sabe, deixa abraçar aqui O Lucas Da Mjet Os amigos que contigo Só vocês, só vocês Quem sabe que Agora eu quero mais Agora eu quero mais Fó, bora, faz melhor Eu quero todo mundo Com o sêmulo lá pra cima Agora nesse momento Faz o seguinte Todo mundo batendo o sêmulo lá pra cima Sêmulo lá pra cima Filmando Liga o flash do celular E para isso O flash do celular Lá em cima Põe o flash do celular Põe o flash do celular, geral Quem tiver com o celular no bolso Tira do bolso E liga o flash do celular nessa parada Bota o flash lá em cima Que eu tô filmando tudo O flash do celular O flash do celular O flash do celular Joga pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Eu sou para esse Joga pro lado E pro outro Joga pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro O bruxo Chega Chega Estou no mundo dentro e ao redor De estrelas Temos feitos No amor E a Kalinda Vai pra cima E doida Carado E doida Carado E doida Carado E doida Carado E aí Kalinda Everybody's going to the party Everybody's going to the party Everybody's going to the party Dancing in the desert Blowing Tira o pé do chão Doida Caralho E doida E doida Eu quero saber quem é que tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima E aí bruxo Todo mundo fazendo chapéu do bruxo lá em cima O chapéu do bruxo lá em cima Todo mundo Toca o baile que eu quero é bailar Mais ou fixe Pra recordar A melhor sensação Quem é que tá feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô sofrer Eu vou deixar primeiro e perguntar Nome depois Joga a mãozinha pra cima Oh 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 ohи Lava e fogo Lava e fogo Você pisou no meu sentimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Quantas você quiser e não fico cansado E não fico cansado Caralho, o bololô é de guia E aí, 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 revendos No moda, tudo na alternagem, pintura Caralho, o bololô é de guia Sempre que ele tava assim, na hora da que a sorrada Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Só que sabe que anda Se eu tiver você Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Júnior Santos de Cacenha Júnior O Bruno Mania também tá junto comigo Alô, meu irmãozinho, o Bruno Mania Eu não vou voltar não Vou superar Luta pra mim Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Tomix, manda uma marcante que eu quero é cantar Manda uma marcante que eu quero é cantar Tá faltando Sentimento Pra gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Joga a mãozinha pra cima Só quem tá soltando nessa porra aí Joga pra cima Joga pra cima Dá-lhe o soquinho no céu Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe o soquinho Dá-lhe no céu Hoje eu escutei uma canção de amor Eu Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Só vocês vão cantar Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Que o quê? Ih Cê pode o quê? Alô, Beto Beto Becagonde Mas tudo bem Se conquistar você Se quer sim Não, não, não Se a minha primeira vez Que me apaixono por alguém Sem me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar Joãozinho Vanilson da vila do 15 Lá de Marapani Alô, de 15 de novembro Tamo junto Que faz lembrar daquela noite Olha a bandeira do paraíso Só você Só daquilo foi algo surreal E aí? Como cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz imagina Só vocês! Eu vim ver você Eu vim ver você Quero de novo te amar Eu vim ver com você Eu vim ver com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, eu vim ver com você Eu vim ver com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, baby Te liga nessa pancada aqui, meu Deus Só que é para isso e joga a mãozinha pra cima Banda, açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada Carla Gil lá de Salinópolis, lá de Salinas Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu nome Só tá no isque aí, meu primo Júlio Sérgio Lembro da gente andando de mãos dadas É rock sem freio hoje Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Cadê o sonzinho do carro? Cadê? Lembro dos planos para o casamento Eu lembro das brigas bobas sem fundamento Eu lembro e choro Chora, chora Eu lembro e choro Chora, choro Hoje tem tom-mix no cabos e saudados Manda 007 Amor eu sei que eu falhei bem Amor eu sei que eu te magoei bem Nós vamos tentar conversar, tentar conversar Joga a mãozinha pra cima, só que é para isso e tá fazendo show aqui em Goiânia Eu te amo tanto, me custa tanto, viver sente Joga pra cima, joga pra cima, pra cima Se tu ainda me amas, amas, amas Se tu ainda me amas Mas tá tudo combinado, e a galera aqui não para de ligar A noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber Ouviu falar do que ela tá afim de conhecer Vem ver, luba dela, som ela bebê Toda sensual, ela me envolver Faz o chifrinho, amor, que eu te levo pro meu Assim, assim ó, joga a mãozinha pra cima E faz o chapéu do bruxo lá em cima, vai Joga pra cima, faz o chapéu Bora, Leandrinho, bora, Leandrinho Vai, 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 vai As mamina vira quando os mano bota Tira, bota, 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 bota É foda! Tira, 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 tira Vem comigo! Esse é o meu parão, parão, parão O que me fez sofrer? O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Cadê as mulheres solteiras aí no meio? Cadê? Cadê vocês, mulheres? Chegou bem com medo A desce no ouve de bicho do curto gostando assim a gente Ela vem toda maleta Fingindo que a santa tá bom e rouba lá que é uma foda Vem que vem, ela gosta muito, eu falo brota Deixa bem, ela vem de longe, ela vem da chota O que que tem? Hoje eu vou tacar nessa idiota Bora Júlia Santos Bora Júlia Santos Bora Duno Maria A gente vem, ela gosta muito, eu falo brota Não, não quero, ela acelera reta Vem aí co... Bora botar bagulho doido Então deixa a queimar, deixa a queimar, deixa a queimar Deixa a queimar Desce a queimar Vou passar de linho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Cê vou lá, vem tentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passa gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vem com o ovo e senta de novo Vai se apaixonando o bandido periculoso Eu quero saber quem tá feliz aí! 4, 4, 2 E doida, caralho! E doida, caralho! E doida, doida! Sai, sai do chão! Sai do chão! Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Bota o copo de cachaça lá em cima, todo mundo Coloca a cerveja, coloca o uísque Põe pra cima, é, gente! Papai chegou! O papai chegou! Bota o copo pro alto Vamos beber, nós vamos curtir a vida Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Alô, meu amigo Romário Alcimara, também tá aí comigo História pra champanhe, que é Os papai joanos! Vamos ver, agora eu vou lá Parabéns, parabéns! Quem tá chapado aé, então levanta a mão Vem que tá tudo liberado, hoje eu tô de fazão Pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Põe a latina de cerveja e vem assim, 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 assim E o Mike vem, vai pra todas as adoras Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Suas mulheres gostosas, coloca pra cima O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E aí, e aí, e aí, e aí Cê não quer mais não O chocolate, o sexo que a gente... O abraço também aqui pro Maurício de Capalema Cadê tu? Se faz de novo! São cheirosão, o toque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Alô Wesley! O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Tudo bem, você pode mais Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Eu já tô cheio de tesões e cada vez eu quero mais Obrigado.